Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um mingau de cremogema, vou precisar de um medidor, leite, vou precisar de uma colher de pau ou qualquer outra colher, uma de sopa, vou pegar o leite, vou medir aqui. Pronto, 500 ml de leite e aqui está a cremogema, gente. Aí eu vou colocar em uma panela, vou abrir aqui. Vou pegar. Três colheres assim, ó, gente. Uma, duas, três. Está bem generosa, né, gente? Pronto. Agora eu vou colocar aqui. Com este friozinho, gente, nada melhor do que a gente fazer. E também, pessoal, eu vou precisar de açúcar. Açúcar é a gosto. Eu vou colocar duas colheres. Aí você vai mexer antes de ligar o fogo, para não empelotar. Vai dissolver totalmente, se vocês quiserem até jogar em uma peneira também, é muito bom, mas aqui dá para dissolver. E aí eu vou mexendo até dissolver completamente. Em seguida, eu vou colocar o fogo. Vou colocar açúcar. Vou colocar duas colheres de açúcar. Vou colocar duas colheres de sopa. E açúcar. Não vai ficar muito doce, mas é a gosto. Agora eu vou ligar o fogo. E continuar mexendo. Depois eu volto mostrando para vocês. Olha para vocês verem. Já está virando um mingau. Mas eu vou deixar cozinhar mais, né? Porque se você não cozinhar bem, dá dor de barriga. Então, o ideal é que você mexe bem e cozinhe bem. Se você ficar com medo de empelotar, a gente só vai colocar mais um pouquinho de leite ainda. Ainda, mais leite ainda, para as três colheres de sopa. Você coloca 500 ml e você coloca 550 ml de leite. Mas, desse jeito eu não colo isso de empelotar. Olha, gente, o capo está pronto. Vai depender do seu fogo, né? Pessoal, já está pronto o nosso mingau. Olha que delícia. Vou desligar. Olha, que delícia. Agora é só colocar no prato, né? Hum, que delícia, gente. Olha. Hum. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia.